Olá galera, salve salve o Centro Aprendi Curioso aí com vocês, Roberto Carlos, você e Minha Vida Essa música Fafá também canta ela, essa música é legal pra caramba Ela começa aqui ó Sol Lá Ré Si menor Você foi a maior coisa que eu tive no final do oposto E o mais pior também na minha vida Você foi uma reçã cheia de luz e calor Em compensação anoiteceu e a tempestade dou Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima E adeus Aquele grande amor que nós tivemos E todas as loucuras que fizemos Foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou E a realidade triste quando tudo terminou Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima E adeus No original Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez viver Um mundo cheio de amor e de alegria E a mãe me mostrou o amanhecer E agora todas as coisas do passado Não passa de recorações presente Um momento Entendeu pessoal? Essa música é aqui Ela começa o que? Ela começa o que? Pá, né, né Sol Lá Ré Si Sol Lá Si Se você quiser ir pra mi também Entendeu? Mas é o tão original Você foi a melhor Coisa que eu tive Achei de melhor E uma vez pior também Na minha vida Você foi o amanhecer cheio de luz De calor Lá menor Yeah Em compensação anoiteceu E a tempestade Sol Mi menor E dor Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima Mi menor Lá maior E adeus Sol Lá Sim menor Aquele grande amor que nós tivemos Vai estender menor Sim menor E todas as loucuras que fizemos Foi Você me mostrou o amanhecer Domingo dia Fez feliz, me fez O mundo cheio de amor e de alegria E me mostrou o amanhecer Você me mostrou o amanhecer Domingo dia Me fez feliz, me fez viver Um mundo cheio de amor e de alegria E me mostrou o amanhecer Obrigado pessoal, tamo junto galera Salve, salve, deixa o like, se inscreva Tchau 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 Tchau